A USCIS em parceria com o Instituto Carlos Matos está oferecendo um curso de pós-graduação Lato Senso com técnicas e métodos fundamentais para o gestor público, com intuito de diminuir o distanciamento entre política e a ciência. O curso de direção estratégica e governo é um curso de pós-graduação Lato Senso. É um curso que já é dado lá pelo Instituto Carlos Matos em Campinas, que detém essa tecnologia. São 360 horas, será um curso aos sábados, que vai dar conta disso. E a ideia é justamente isso. A leitura que a gente faz, existe uma dicotomia entre a atividade da política e a gestão pública. Muitas vezes o político acaba assumindo a gestão e às vezes não tem, ou no quadro, ou não tem essa vocação para a questão da gestão pública. Então a ideia é atuar nessa lacuna, formar líderes e direção para os governos e, claro, principalmente aqui da nossa região. Por isso que a gente fez questão de lançar o curso aqui na agência, que tem esse papel de promover o desenvolvimento local dos sete municípios. A ideia é que esse curso seja bem divulgado e queremos bastante alunos dessas prefeituras aqui da região nesse sentido. Professor, aí visa mesmo a pessoa interessada na gestão pública, no cargo público, a pessoa que tem essa intenção de seguir essa carreira pública? Ele tem esse viés voltado para aquele que, tendo uma aptidão para a carreira pública, queira se aperfeiçoar no domínio da técnica e da ciência de governar. Mas também ele atende aqueles que, sendo gestores na iniciativa privada, também querem conhecer a metodologia do planejamento estratégico situacional do Carlos Matos. A gente entende que a nossa situação do país, a situação política, é uma situação complexa e que a gente tem instrumentos para dar melhores condições de governabilidade, na formulação de políticas públicas, no entendimento da complexidade que é governar e a gente está aí para contribuir com isso. Essa é uma experiência inovadora na América Latina. O Instituto Carlos Matos, criado por Carlos Matos, um grande pensador sobre a questão de governo na América Latina. Nós criamos esse instituto em novembro do ano passado, mas nós estamos nascendo grande. Temos um convênio com a Universidade de São Caetano do Sul e já estamos lançando agora o curso de pós-graduação em ciências de governo, mas também temos estabelecendo convênios aqui no Brasil com a ANB, no Chile com a Universidade Central do Chile, na Argentina com a Fundação Ciências de Governo e algumas universidades, na Bolívia com a Universidade Nacional da Bolívia e no Panamá, a Universidade Nacional do Panamá. Ou seja, nós estamos criando uma rede de ciências e técnicas de governo. E esse é o primeiro passo, um passo muito importante, com uma organização importante como a Universidade de São Caetano e o consórcio e a agência ABC. Ou seja, nós estamos nascendo grande já, uma parceria muito importante. O curso está formatado em quatro módulos, cada um composto por várias disciplinas, que totalizam 480 horas, sendo 380 horas presenciais e 120 horas como trabalho de conclusão de curso.